Hoje é feriado porque é comemorado o Dia do Trabalhador. Enquanto alguns vão ter uma folga para descansar, outros vão comemorar o dia trabalhando. Acompanhe a reportagem. O Dia do Trabalho ou do Trabalhador não é celebrado somente no Brasil. Em cerca de 80 países, o primeiro dia de maio é considerado feriado. A data, é claro, não foi escolhida por acaso. Ela surgiu depois de uma greve operária que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos. Lá, naquela época, os trabalhadores já lutavam por melhoria nas condições de trabalho, como redução da jornada de 13 para 8 horas, o aumento dos salários, o descanso semanal e as férias. No Brasil, o Dia do Trabalho foi instituído no governo de Arthur Bernardes, em 1925. Antes disso, na cidade de São Paulo, em 1917, ocorreu uma greve geral que pedia basicamente os mesmos benefícios que os americanos, e mais a proibição do trabalho infantil. Foi no dia 1º de maio de 1940 que Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Apesar de algumas pessoas acharem confortável suas rotinas de trabalho, outros reclamam do peso que carregam todos os dias. Mas o que todos concordam é que não dá para ficar desempregado. Não é muito boa, não, né? Você precisa suprir uma necessidade, assim, tanto financeira, da parte familiar, né? Financeira e familiar. Às vezes, pessoal, e fica difícil. O campo de trabalho hoje também está abrangendo muita idade. Eu trabalhava na área da segurança. Eu já não posso trabalhar mais, porque eu estou... Hoje, o teto máximo de idade é 40 anos. 35 a 40, eles estão pegando. Se eu 20 e 40, eu não pego. Eu já tenho 52 anos, eu já estou desprovido desse trabalho. Essa profissão eu já não exerço mais. Você acha que falta vagas para as pessoas que são mais velhas? Eu acredito que sim. Estão hoje abrindo uma porta de trabalho para os deficientes. Aí, tem uma faixa de idade até os 60, 62 anos. E as firmas e empresas estão pegando que até levam pessoas para fazer os exames, para ir lá fazer entrevista. Estão conseguindo trabalhar, mas a gente que já passou da casa dos 50 anos está conseguindo essa meta. E agora, no momento, estou desempregada. Como que está sendo essa experiência para você? Essa experiência está sendo terrível. De estar desempregada, sabe? Porque era uma coisa que eu não esperava. Porque eu fiz uma escolha errada. Mas eu não vou permanecer desempregada, graças a Deus. Está correndo atrás. Estou correndo atrás. Já tenho oportunidade. A maioria das pessoas que foram empregadas nos três primeiros meses de 2023 em Três Lagoas tinham o ensino médio completo. O saldo entre admissões e desligamentos ficou mais positivo entre as mulheres. Nos três primeiros meses do ano, 281 homens mantiveram suas colocações de trabalho na cidade. Já entre as mulheres, foram 347. A oferta de vagas foi maior em primeiro lugar entre as pessoas com idades entre 18 e 24 anos. Em segundo lugar, foi a faixa etária que vai dos 30 aos 39 anos. Muitos destes trabalhadores passaram pela Casa do Trabalhador, que é uma agência de empregos diretamente ligada à Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrabe. Por dia, passam pelo local cerca de 180 pessoas. Jean Carlos, que é gerente da Funtrabe e responsável pela Casa do Trabalhador em Três Lagoas, diz que a entidade é a principal ponte entre o empregador e quem busca uma colocação no mercado. Facilitando, divulgando as vagas no mercado de trabalho, facilitando na questão de seguro, desemprego também. Aquela demanda, antigamente, as pessoas saíam distribuindo o currículo. Hoje, nisso, você já tem o lugar certo, a Casa do Trabalhador. Aqui, ele já sai orientado, ele vai ter as orientações, as devidas orientações, e também as indicações das empresas. De repente, se ele é um mecânico, se ele é um motorista, nós já temos essa carta de apresentação às empresas. O agendamento para ser atendido pode ser feito através do aplicativo MS Contrata Mais. Lá é possível ter acesso a um painel de vagas de emprego, que é atualizado todos os dias. Para melhorar as colocações, o gerente destaca ainda a importância da capacitação. O trabalhador, eu digo, você deve se qualificar, você deve se preparar, porque o mercado de trabalho está aí, temos vagas, sim, e as expectativas são as melhores possíveis. Durante esse ano de 2023, nós temos aí um saldo positivo, e muitas oportunidades ainda virão. Mas você precisa estar preparado, qualificado, para você estar podendo agregar no mercado de trabalho.